Pessoal, a gente agora vai falar com a Mayra Leal, do SBT do Pará, sobre diferença salarial entre homens e mulheres. Mayra tem detalhes de uma pesquisa mostrando que mulheres ganham 19,4% a menos. Muito boa tarde, Mayra. Muito obrigado pela presença, pela gentileza com a gente aqui mais uma vez. Como você vai? O que é que você nos conta? Olá, querido. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Poder Expresso. Pois é, infelizmente falando sobre esse número aí que ainda é preocupante, né? A gente muito avançou em relação à presença da mulher no mercado de trabalho, mas a desigualdade salarial ainda é uma realidade. Esse dado que você já antecipou, de 19,4%, foi um dado divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego e também pelo Ministério das Mulheres. O que é esse relatório? É um relatório feito com base em informações fornecidas pelas próprias empresas. Desde que a lei da igualdade salarial foi sancionada no ano passado, as empresas são obrigadas a fornecerem informações para o Ministério do Trabalho e Emprego de como se dá a remuneração dentro da sua empresa, quais são os critérios remuneratórios, como é que funciona a questão também de promoção, o que se leva, o que se utiliza para promover alguma pessoa ali dentro do corpo da empresa. Então, todos esses dados agora são fornecidos ao Ministério do Trabalho por empresas que têm mais de 100 funcionários. Então, para esse primeiro relatório, foram quase 50 mil empresas dentro desse escopo de mais de 100 funcionários que apresentaram esses dados e que chegamos, infelizmente, a essa informação, né? De que as mulheres brasileiras ainda ganham 19,4% a menos do que os homens. E aí a gente tem alguns recortes, viu, Léo? Porque quando a gente fala de mulheres em cargos de gestão, dirigentes, gerentes, essa diferença salarial, ela é ainda maior. Ela chega a mais de 25%. Então, as mulheres estão ganhando menos e as mulheres gerentes, dirigentes, também estão ganhando menos que seus pares. E também tem um outro índice que, enfim, infelizmente, não é novidade, mas que é importante a gente ter o dado para mostrar e para reforçar como a desigualdade de raça também é muito forte. As mulheres negras, de acordo com esse relatório, são minoria no mercado de trabalho. Elas representam menos de 17%. Apesar da gente saber que as mulheres são maioria no Brasil, as pessoas negras são maioria no Brasil, mas quando a gente fala de mercado formal, pessoas que estão, enfim, tendo seus direitos trabalhistas garantidos, as mulheres negras ainda são minoria. A gente sabe que muitas vezes as mulheres acabam indo para informalidade, para, enfim, empregos autônomos, que muitas vezes não têm esses direitos garantidos. Então, além dessas mulheres serem a minoria no mercado de trabalho, elas ainda ganham muito menos. Segundo o relatório, a média salarial da mulher negra no Brasil é de 3 mil e pouco, enquanto do homem branco é 2.600 a mais. Então, a gente tem aí uma diferença de gênero, uma diferença de raça, uma diferença também regional, porque essa diferença salarial não é igual em todos os estados. Alguns estados apresentaram, enfim, menos discrepância nessa diferença, nessa desigualdade salarial. É o caso de Brasília, onde os salários ainda são maiores e a diferença salarial entre homens e mulheres é menor. E também é o caso do Sergipe e Piauí, que também tem uma diferença, tem uma desigualdade salarial aí de torno de 7, 8%, não chega a ser tão alto. Essas empresas que prestaram esclarecimentos, que prestaram essas informações para a construção desse relatório inédito do Ministério do Trabalho e Emprego, elas representam aí quase metade das empresas, enfim, formais do Brasil. Então, é um dado muito importante, é um dado que vai ajudar justamente a fortalecer essas políticas de combate à desigualdade salarial, vai ajudar a fazer valer a lei da igualdade salarial, porque a gente precisa entender a realidade para saber o que pode ser modificado, viu? E as empresas onde foi constatada essa desigualdade salarial, elas têm 90 dias para apresentar um plano de ação para mitigação dessa realidade, né? E caso isso não seja modificado, caso essa desigualdade salarial não seja combatida, não seja diminuída e não seja explicada por que isso ocorre, aí essa empresa pode ser advertida e mutada, viu, Léo? Isso é importante, né, Mayra? Porque é justamente isso. Os dados são importantes, é a partir de dados que se faz política e que pensa-se política. Os dados mostram já essa defasagem em relação a salários de homens e mulheres. E a partir daí, o que se faz com isso? Qual é o ponto? Por exemplo, no setor público, você falou aqui de Brasília. Quando está ali no concurso, na hora de fazer o concurso da seleção, a gente vê a força, efetivamente, não está nem em discussão isso, né? Mas como essa diferença entre homens e mulheres, ela, no concurso público, quando vai ali para habilidades efetivas, zero, né? Porque as condições ali são minimamente iguais. Mas, por exemplo, na própria academia, nas próprias universidades, o Ministério da Ciência e Tecnologia, no dado recente, constatou que pesquisadores e pesquisadoras começam com o mesmo status ali de pesquisas e de bolsas e tudo mais. Chega um determinado momento, as mulheres, ou por dificuldades ali em casa, dificuldades não, né? Com o trabalho doméstico, filhos e tudo mais. E depois, mais para frente, com o cuidado de idosos, acaba que no final das carreiras de pesquisador, os homens acabam recebendo os maiores salários. Então, existe já essa preocupação, pelo menos da boca para fora, espero que se confirme efetivamente isso, de dar mais segurança a partir desses dados. E, nesse caso, é bom que a Maira fala isso, que as empresas com essa maior divergência salarial têm efetivamente 90 dias para se adequar. Se não, Maira, repete, qual é o caminho aí em relação a essas empresas que descumprem completamente essa igualdade salarial aí? São empresas completamente, vamos dizer assim, distópicas em relação a essa igualdade. Pois é, sim, 90 dias elas não apresentarem esse plano de mitigação, não combaterem essa desigualdade, elas podem ser multadas, viu? Multa, né? Infelizmente, a gente sabe que no Brasil as coisas só funcionam quando mexe no bolso. Você tocou num assunto aí muito importante, que é a questão desses... Que o relatório também traz, porque agora as empresas, elas são obrigadas a mostrar também os critérios remuneratórios. Por que que essa pessoa está recebendo esse valor? Quais são os critérios que eu adoto na minha empresa para pagar esse salário? Então, é questão de capacitação, é habilidade, é competência. Quais são os critérios remuneratórios? Quais são os critérios de promoção? Por que que existem... Certas pessoas estão sendo promovidas e outras não. Tudo isso está sendo levado em consideração nesse relatório. Enfim, tudo isso a empresa precisa esclarecer para o Ministério do Trabalho e Emprego para ver se justamente não está ocorrendo uma desigualdade, não só no valor do salário, mas também na questão das oportunidades. Como você falou, a gente já tem aí, enfim, tantas outras questões sociais. Você falou sobre a questão do trabalho de cuidado, que a gente sabe que é um tema que vem sendo falado ainda mais sobre como esse cuidado doméstico, esse cuidado com os filhos, cuidado com idosos, pessoas doentes, recai sempre, na maioria das vezes, as mulheres que ainda precisam acumular todas essas funções e chegam no mercado de trabalho, ganham menos, porque muitas vezes precisam se ausentar, enfim, em algum momento por causa da maternidade ou por causa de todo esse cuidado que você citou. Então, todas essas questões são questões políticas e são questões que precisam ser revisadas na lei, isso precisam ser consideradas para a gente tentar combater essa desigualdade, né? A gente sabe que, enfim, diminuíram os números, se a gente for levar em consideração anos anteriores, essa desigualdade salarial, a porcentagem era bem maior, mas ainda é alta, viu? É quase 20% e a gente espera que com essa lei e que com essa transparência das empresas, esse número diminua cada vez mais, Léo. Maira Leal, SBT Pará, muito obrigado, sempre aqui no SBT News, no Poder Expresso, com assuntos precisos, com informações precisas. Forte abraço, boa noite para você. Obrigada, conte com a gente, boa noite. Tchau, 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 tchau.